E estamos de volta e você que tem do outro lado continua ligado conosco e principalmente Ricardinho, tá ligado aí Ricardinho? Solta a sirene Ricardinho que a gente vai fazer o denúncio de polícia pra você. Um ajudante de caminhoneiro, agora que eu vi que não tem ninguém ali atrás, não acredita nisso? Ô meu Deus, vamos lá, vamos esperar, vem Natal, tô te esperando, tá Natal? Vai já? Agora que eu vi, Carlinhos, agora que eu percebi, ok, vamos lá já? Então vamos lá, um ajudante de caminhoneiro de 39 anos foi morto a tiros na casa dele, na noite dessa segunda-feira, no Petrópolis, Zona Sul de Manaus. A gente vai trazer destaque pra você e quem vai trazer os detalhes aqui na tela do programa é a Priscila Gama. Priscila, me conta essa história. É isso mesmo, Márcia, o caso aconteceu aqui no Beco Simval de Moura, no Petrópolis, Zona Sul da capital. Segundo familiares, o pistoleiro esteve aqui na tarde dessa segunda-feira e se identificou como Lucas. Ele disse à esposa da vítima que era amigo de trabalho de Ronilson. Quando foi por volta das 10 da noite, ele voltou aqui no local perguntando pelo alvo. Quando a vítima colocou o rosto pra fora da casa, o pistoleiro deu um tiro na cabeça e Ronilson morreu na hora. A família acredita, Márcia, que esse assassinato pode ter ligação com uma briga judicial, porque Ronilson tinha colocado aí uma empresa na justiça e a audiência dele já seria nos próximos dias. E a família acredita que isso pode ter relação com o caso. O crime ainda não foi registrado na delegacia, mas a homicídios, diz, a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve sim investigar esse caso. O corpo da vítima está sendo velado em uma igreja aqui próxima. A família não permitiu a gente fazer imagens, mas a enteada da vítima disse que a família ainda está muito aflita, muito nervosa. A esposa de Ronilson ainda não esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, mas que eles acreditam que esse crime pode ter relação com essa briga na justiça, na antiga empresa onde Ronilson trabalhava. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada Priscila, para você ver a que ponto chega o ser humano e quanto vale a vida de uma pessoa. Uma briga judicial, um processo trabalhista que acabou na morte de um ser humano. Olha só que situação. Se isso realmente se concretizar, se ficar comprovado isso realmente, que situação, viu? Que empregador é esse? Vamos lá, a gente continua com o programa da comunidade falando agora sobre um óbito, sobre mortes. Na zona norte da cidade também foi na tarde de segunda-feira, um homem foi morto durante uma briga. Foi na cidade nova, zona norte da capital, que também é destaque que a gente traz para você, que está aí do outro lado, aqui na tela. O crime foi nessa rua. A vítima é Ari Anderson Pereira da Silva, de 29 anos. Ele morava nessa vila de casas, onde também morava o autor do crime, Bruno Pereira Negreiros, de 19 anos. Os dois eram amigos e trabalhavam juntos numa empresa de supermercados. Foi Ari Anderson que conseguiu o emprego para Bruno. O Bruno estava desempregado e o Ari Anderson conseguiu o emprego para ele no DB. Então o Bruno começou a falar mal do Ari Anderson para o gerente. E o Ari Anderson veio tirar a satisfação com o Bruno. Porque ele estava falando mal. Isso, por quê, né? Então eles tiveram uma desavença e eu acho que o Bruno ficou com rincha nele, né? Aí o Anderson estava na casa da minha irmã, agora pela parte da manhã. Ele almoçou e subiu. Aí quando o fato aconteceu. O autor do crime ainda tentou fugir, mas foi pego minutos depois e levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Agora olha essa história. O homem arruma o emprego para o outro, o outro derruba o homem. Além de derrubar o homem, que ele foi demitido por causa de falácio, de fofoca do outro que foi empregado graças ao amigo, ainda vai lá e ainda mata o amigo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Acreditem se quiser, porque é assim que é a natureza do ser humano. Cada um dá o que quer, como diz Ivan Nascimento, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. O homem arruma o emprego para o amigo, o amigo além de derrubar o outro, ainda vai lá e ainda mata o amigo, o colega de trabalho. Já pensou que situação? É, o destaque de polícia que a gente traz aqui, destaque de polícia, destaque de falta de moralidade, destaque de falta de natureza humana, destaque de falta de caráter. Tudo isso foi dito agora nessa reportagem que você está acompanhando aí na sua tela. É para acabar, né? Acredita numa situação como essa? Aí a gente discute aqui até que ponto aqui o que vale o ser humano e do que é capaz o ser humano. Do que é capaz o ser humano? Do que é capaz uma pessoa? Num caso que a gente trouxe agora no Educando, na zona sul da cidade, briga por causa de um processo trabalhista, segundo a família. Segundo a família, a briga é por causa de um processo trabalhista que a audiência ia acontecer nos próximos dias e agora, se realmente ficar confirmado que foi por causa disso, por causa de um processo trabalhista por causa de dinheiro, o homem vai preso, vai responder a processo por homicídio. Se for realmente esse o caso, segundo a família, foi o que disse e é o que elas estão dizendo para todas as mídias, para todos os repórteres. E no segundo caso, a gente arruma emprego, né? O amigo, o outro arrumou emprego para o amigo, o amigo foi lá, falou mal para o chefe, o chefe tirou o colega do trabalho do emprego e ele ainda foi lá e ainda deu um tiro no colega do trabalho. Minha gente, o que é isso? O que é que a pessoa é capaz de fazer, né? Aquilo que eu digo, o ser humano é capaz de coisas horrendas, horríveis e também é capaz de coisas maravilhosas. Agora, o que a gente escolhe da nossa vida é que vai dizer do que a gente é capaz. O nosso livre-arbítrio, o que a gente escolhe fazer da vida é que vai dizer do que a gente é capaz. 12 horas e 16 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudando de assunto. Houve a freada aqui do Ricardinho, né? A freada do Ricardinho. O Ricardinho está em freada, né? A gente vai trazer para você agora. Vem cá. Olha, você que está acompanhando o programa do outro lado, né? Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que tem dica aqui na tela depois da freada do Ricardinho, né, Ricardinho? Vem cá comigo. Bora lá, bora falar da queda de cabelo. Para acabar com isso, ataque o mal pela raiz com o E-Mekap Hair. Com o E-Mekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do E-Mekap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. E E-Mekap Hair funciona de verdade. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só a E-Mekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Mekap Hair. E-Mekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Mekap Hair. Doze horas e dezoito minutos para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente fica ali falando de um assunto, fica olhando a Geane de longe, já acenando para a gente. Isso aqui é lançamento. Me conta, me fala desse lançamento. É, o lançamento da Merino BB Cream, né? Quem quer no dia a dia usar uma base com uma cobertura mais leve e que já tem a proteção solar, FPS 15, não precisa mais aplicar o bloqueador solar, já está tudo em um só produto, né? E ele tem dez benefícios aí. É o ideal. Que são aquelas linhas de base que não são só base. É BB Cream, CC Cream, né? Isso. Tem outro BB Cream também, né? E esse BB Cream aqui, quais são os benefícios? Tu lembra assim, rapidamente, para a gente dizer? Aqui, cobertura perfeita, pele impecável, uniformiza o tom da pele, suaviza imperfeições, não obstrui os pausos. Gente, é muita coisa, viu? Efeito anti-brilho. Disso aqui eu gosto, efeito anti-brilho. E como a gente trabalha aqui todo dia, né? A gente tem que fazer uma maquiagem que se for para cá e para quando a gente sair daqui, né? E tem também textura veludada, hidrata e é livre de óleo, além de ter o fator de proteção solar 15. Ideal para a nossa pele. Então a gente tem os dois modelos, né? Tem aqui o BB Cream da L'Oreal. L'Oreal. Esse é o tradicional, bem conhecido também. Que são cinco benefícios, né? E a cobertura também é muito torta. Cobertura ótima. E tem também esse aqui que trata e tudo, ó, da Maybe Light. Muito show. Tudo isso você encontra lá na Três Elefantes, que tem um novo conceito em maquiagem, tudo o que você precisa para ficar dentro da característica do seu trabalho, dentro do que você faz todos os dias. Se você trabalha na rua, se você trabalha no ar-condicionado, no escritório, se você trabalha com muita luz, como a gente aqui trabalha sempre com muita luz, então sempre tem que estar com o protetor solar, que essa luz aqui envelhece mais rápido. Tudo isso você encontra lá na Três Elefantes, que fica na Guilherme Moreira, número 118, no centro da cidade. Cristiano está falando alguma coisa para mim aqui no meu ponto, né? Cristiano está tirando onda. Cristiano já tira onda comigo, gente. É impressionante. Olha, eu vou te falar uma coisa. 12 horas e 20 minutos, você continua ligando 3307-3950, não diga alô, diga Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Vamos para um rápido intervalo. Já, já, a gente está de volta. Obrigada.